rapaz, não acredito nisso ô ô vô você acabou de chegar da missa você acabou de chegar da igreja e vai tomar cerveja? não, vou beber pinga ô louco ô louco ai meu Deus ala ala ai é só rapaz domingou então com o vovô Nese ei vovô, azeitoninha, cervejinha rapaz, não acredito nisso mas